Conforto e segurança é o que todo mundo procura na hora de buscar um imóvel. O Residencial Madrid vai além de tudo isso. A 500 metros do metrô Penha, é um projeto totalmente exclusivo. Apartamento de três dormitórios, uma suíte, com opção de living ampliado. Duas vagas de garagem, cobertas, livres e destravadas. Em torre única, com varanda gourmet, para você receber os seus amigos e a sua família para aqueles momentos incríveis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto